Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O repolho é uma das hortaliças mais utilizadas na gastronomia mundial, sendo um ingrediente antigo de diversos pratos típicos nas culinárias árabe e europeia. Acredita-se que essa planta tenha se originado nos arredores do mar Mediterrâneo e foi trazida para as Américas pelos europeus no século XVI. Mas essa hortaliça também é bastante consumida por nós brasileiros. E já que também somos apreciadores dessa verdura tão popular, nunca deixamos de cultivá-la. E aqui estamos mostrando nossa pequena colheita. O repolho desenvolve-se melhor em temperaturas amenas e por isso deve ser preferencialmente plantado nos meses mais frios do ano. Há cultivários para os períodos mais quentes, mas mesmo estas, quando plantadas em temperaturas muito elevadas, podem ter seu desenvolvimento prejudicado. Para complicar, a maior incidência de chuvas nos períodos mais quentes contribui para o aparecimento de doenças e para a rachadura da cabeça do repolho. O repolho é uma hortaliça relativamente fácil de se cultivar. A semeadura deve ser feita em bandejas, sementeiras ou em copos, para posterior transplantio. As mudas podem ser plantadas em canteiros ou diretamente no solo, desde que este seja bem drenado. A partir daí, deve-se irrigar com frequência, mas sempre evitando o encharcamento e controlar o excesso de mato. É preciso ainda ficar atento a algumas pragas, principalmente lagartas e pulgões, que podem prejudicar o desenvolvimento da planta. Em pequenos cultivos e em ambientes equilibrados, como temos tentado construir, elas não chegam a causar transtorno. A colheita do repolho inicia-se por volta dos 90 a 120 dias após o transplantio das mudas, conforme a variedade utilizada e a época do ano de plantio. O ponto de colheita pode ser observado quando a última folha que envolve a cabeça do repolho fica com o bordo virado e quando esta cabeça está compacta e bem firme. Geralmente, o repolho é mais consumido cru ou refogado. Também pode ser adicionado em sopas, cremes, conservas e muitas outras receitas culinárias. Nós vamos transformar essa colheita em chucrute, prato bastante popular da cozinha alemã, que já virou moda aqui na nossa casa. Até mais, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.